Olá, história de Esmeralda, José Armando, parte 4, eu vou ter cuidado no vídeo, espero que vocês gostem muito, com a médica, compartilha, lida e vou, vai me ajudar. Que vendedora mais bonita. José Armando, vai lá na barraca de Esmeralda. Zé, ô. Só de olhar pra você, me dá sede. José Armando. Eu disse, é você, José Armando, né? Ele fica sorrindo um pro outro. Ela vende limonada pra José Armando. Me solta, José Armando. Peraí, tô querendo te pagar. Me solta, vai embora, por favor. Ela solta José Armando e só coisinha velha, a mãe de Gaza e ela. Tá bom, tá bom, eu já tô indo. Quando é que a gente se vê de novo na cachoeira? Não sei. Amanhã. Amanhã, no mesmo horário do outro dia. Marca se encontrar com ela amanhã. Você aonde? Vai dar um beijo nela, mas menina. E aí, como tá indo? Vendeu quanto? Quase nada, Florzinha. É, eu tô me virando. Mas eu fiz muitas tortinhas e é melhor vender todas. Florzinha, na barraca de esmeralda. Falar com ela. O que foi? A vendedora é amiguinha sua, então me apresenta. Prazer, eu sou a Graziela, a noiva do José Armando. Aposto que... Graziela, a reumilha esmeralda, lá na boca de quem... Não, espera, não chora. Não chora, não chora, não chora, menina. Me conta tudo, me conta o que aconteceu. E na hora do chego em casa, eu choro, porque eu fui humilhada. Você não tá acreditando? Se você tá dizendo. É, é. Sabe o que que foi? É que eu fui dormir pensando em você, aí eu tive esse sonho lindo. E o José Armando se encontrou na cachoeira mais mera. A gente tava numa canoa, você e eu descendo o rio. Aí depois a canoa começou a voar. E a gente depois foi pra um lugar muito bonito. Ficamos bem juntinhos. Com ele, que disse que ele tava voando na canoa. E ele estava... Só que eu não era eu, eu era uma flor. E você me pegava. Você tá rindo por quê? A sua boca era uma flor. Aí, paqueira no esmeralho, uma menina. E eu te beijava. Eu sei, José Armando, eu sei. Talvez a gente faça. Talvez? Olha, se a gente já começou a lutar, por que pensar que a gente não vai conseguir? É o que que pegou pra dar pra ela? Não sei. O que que você tá fazendo? Aqui tá fazendo fogo. Pra cozer alguma coisa. Eu vou usar uns pedaços desse galho pra escrever uma palavra. É uma palavra muito pequena. Era escrever uma palavra. Pra esmeralda. Acho que é um grande significado. E é isso que vai me dar força pra gente conseguir o que for. Pra esmeralda. Vê. Você não sabe lendo, né? Mas olha, é possível. Os cegos aprendem a ler. Pra você, então, seria muito fácil. Mas o meu professor disse que não. Ele não queria... Escreva mesmo. Uhum. Ele não quis me ensinar. Deixa eu dar uma olhada nos seus olhos. Alguém já te disse por que você nasceu sempre? Você é esses olhos, como tá? Eu vou ficar. E eu posso saber por quê? Será que minha vontade não é suficiente? Desculpe. Conversa mais graça e ela. Sobre algum assunto. Fica no escuro. Bom, obrigado por me receber. Eu sei que o senhor não trabalha mais. É, é verdade. Eu me aposentei faz muitos anos. Também é médico? O José Armando tá lá na casa de Lúcio Malavete. Tá satisfeito? Mas assim, eu e Graziela seremos felizes. Nós discutimos com frequência. Nós temos nossos pequenos problemas. Mas isso é agora, José Armando. Tá satisfeito. Tá confusão na corinquinha. O José Armando disse. Mais tarde. Na casa do Lúcio? É. Eu já falei com você pra não voltar lá. Ai, Rosário, eu fico com pena. Ele vive muito sozinho. Depois, se eu não for, ele fica triste. Eu não gosto de saber que ele sofre. Rosário, conversa mais Esmeralda. No meu filho do José Armando, eu fico morrendo de vergonha. Escuta, Esmeralda. Não se deixe levar por isso. Se ele te ama, ele não vai te desprezar. Como é que foi se me dá um conselho? A quarta partilha, o Esmeralda José Armando, deixe o like, se inscreve no canal. Compartilhe muito pra meu canal, que eu ainda divulgue. E que eu vou adorar muito. Obrigada. Até o próximo vídeo. Beijo. O cachorro aqui resolveu imitar.